Música Casa minha, minha aliança e meus dois É sacado Música Ele é um pato Olá Música 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 Não é negócio, não procura o seu sócio Não é brincadeira, desbata a bandeira Cada vez tem pra vida inteira, tem pra vida inteira Não é negócio, não procura o seu sócio Não é brincadeira